17k Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de Conqueror's Blade Eu sou o Donbode e hoje a gente vai mostrar pra vocês as melhores builds do Glaive Bora pro vídeo Pessoal, com a Glaive a gente pode escolher dois tipos de build Uma com armadura pesada e a outra que é Full Burst O máximo de dano possível no menor tempo Essa é a que eu prefiro O Alucard e o Xerepinho me ajudaram a testar tanto na armadura pesada como na armadura leve E a gente chegou numa conclusão Mesmo usando metade da armadura leve e metade da armadura média A gente causou mais dano na armadura pesada e recebeu menos dano Vamos começar pela nossa build O que é mais importante a gente usar? Força Tudo em força Porque assim como no vídeo do assassino O que a gente quer é potencializar a nossa ult E a nossa ult causa dano físico 681% de seu dano físico de base mais 2705 pontos de dano físico Então é um amplificador também do nosso dano físico Seguindo para nossas habilidades O que nós temos aqui? Primeira habilidade Arco de Aço 3 Segunda habilidade Saudação do Senhor da Guerra Quebrador de Escudos 3 Quebrador de Escudos 3 Nós queremos na nossa arma Dano físico Penetração de armadura física Em segundo lugar E força Em terceiro lugar Caso venha com dano devastador também é bom Ou com penetração de armadura devastadora também é bom Porque Nas nossas habilidades Duas delas São de dano devastador Nosso Arco de Aço 3 E o Saudação do Senhor da Guerra As outras duas São danos físicos Quebrador de Escudos 3 E Seifador Voador 3 Agora vamos às nossas runas Eu gosto de usar o meu Glaive como um Burst Damage Então eu potencializo o máximo o dano que eu posso As runas são Penetração de armadura física aumentada em 50 Dano físico aumentado para 40 Dano físico aumentado para 15 No nosso capuz A mesma coisa Dano físico aumentado para 40 Penetração de armadura física aumentada em 50 E dano físico aumentado em 15 Não acho que nenhuma das runas douradas valem a pena No nosso peitoral O que a gente quer é penetração de armadura física em 50 O dano causado é aumentado em 5% Ao morrer aliados em volta causam 15% a mais de dano por 20 segundos Dano físico aumentado para 40 Então vamos aos nossos equipamentos Para potencializar ao máximo o nosso dano O que a gente pode fazer para amplificar? Utilizar Armadura média Duas partes E armadura leve Duas partes Por que a escolha dessas armaduras? Primeiro A gente está falando da armadura média A gente precisa de duas partes Que vai aumentar o nosso dano Perfurante, devastador e físico em 150 Depois A gente pega duas partes leve Que seriam Elmo E luva Ela vai aumentar a penetração perfurante e devastador Como o dano físico em 250 Então isso vai potencializar muito o nosso dano da nossa ult E das nossas outras skills também O porquê que eu escolhi o peito e a bota média Porque eles dão mais defesa Então dê preferência para usar peito e bota média E o elmo e a luva que sejam leves Que eles dão menos defesa base Pessoal, o combo da Glaive é muito simples Tudo que você precisa é Estunar o inimigo Ultar nele E depois dar o quebrador de escudos nas costas Então agora vamos a algumas plays Do Glaive na Sears O quebrador de escudos nas costas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Que eu vou estar trazendo mais conteúdo De Conqueror's Blade Nos próximos vídeos Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus